Olá, eu me chamo Heloísa Vitória Gringos de Souza, faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Eu estudo no Colégio Estadual de Porto Alegre. O título do meu texto é Homeopatia, uma alternativa para combater a DEMP. A minha orientadora é a Dionéia Chaurin e na minha introdução eu coloquei que o controle das pragas na agricultura ele não é obrigatório, ele não precisa ser feito de forma obrigatória e exclusivo com produtos químicos. Os métodos modernos do controle de pragas nas culturas buscam medidas alternativas, que combinam várias ações relevantes e princípios químicos ou biológicos. Muitas experiências realizadas em várias partes do mundo e várias culturas tendo como base a diversidade de alternativas mostrando-se eficiente, inclusive nos segmentos agrícolas ou competitivos. Hoje em dia tem muita gente que um debate sobre esse trabalho e tipo de eficiência. Na outra introdução eu coloquei sobre como a homeopatia que a homeopatia tem como base, então a experimentação das preparações altamente diluídas e sucosionadas, então todos os fenômenos da homeopatia são repetitivos, são previsíveis e são quantificais, sabe? São descritivos e tem relação, causa ou efeito, assim como base teórica e explicativa, tá? A ciência da homeopatia ela é tanto como orgânica, ecológica, holística e sistêmica, né? E por isso ele favorece a sustentabilidade dos sistemas vivos. Ela é orgânica, né? E os preparos homeopáticos, eles atuam no equilíbrio da unidade orgânica e não na eliminação de sinais pontuais. Existe diversidade de cursos homeopáticos que são escolhidos como a cada individualmente, sabe? E no meu problema, né? Dentro da doença, as doenças tropicais, a dengue tornou-se um problema de saúde pública, não somente no Brasil, como tipo em vários países, né? Então, não é só em Toledo, em Cascavel, em outros países, mas também em outros países do mundo. E foi cerca de 2,5 bilhões, né? De pessoas vivendo em áreas onde o vírus da doença pode ser transmitidos, né? O inseticida, órgono fosforado, tem sido o produto recomendado, né? E utilizado pelo Programa Nacional de Prevenção a Dengue no Brasil e pela Organização Mundial da Saúde, né? No entanto, já foram identificadas milhões de populações, como em diversos estados, na Colômbia, em diversos países do Brasil, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais e, inclusive, Paraíba. E o meu objetivo, né? Que eu tenho nesse trabalho, a gente tem que ter um objetivo, é usar diferentes diluições e preparos para o produto homeopático, assim de encontrar um modo mais efetivo de controle da Dengue, sem ser prejudical ao meio ambiente e nem à saúde. Porque vários experimentos já prejudicaram, né? Saúdes humanas, e o meio ambiente também. E eu tento fazer o máximo, né? Eu tô dando o meu máximo pra poder conseguir isso. E na minha metodologia, né? Pra poder fazer isso, primeiramente a gente vai pegar uma garrafa, né? Pet de dois litros, e vamos cortar ela no meio. Após o processo de tricotar da garrafa, enfim, a gente pega uma fita isolante para isolar a garrafa pet. Aí, nós pegamos, utilizamos nove potes de 20 ml, e coloquei cinco gotas de tintura mãe, que foi a tintura que eu fiz com as larvas e o mosquito, usando álcool e água. Agora, a gente adiciona a água no pote, né? E colocamos cinco tinturas, cinco gotas de tintura mãe. Após isso, né? Após o processo de ter colocado água, cortado a garrafa, passado fita, a gente colocou pelo colégio, para conseguirmos, né? Se Deus quiser, capturar o mosquito da dengue. E, na minha conclusão, o estudo ainda se encontra em andamento, né? Porque, devido à mudança de clima aqui na nossa região, não conseguimos resultados conclusivos ainda. E estamos aguardando agora mais resultados, né? E as referências são do Gutierrez, né? Do Jacobi e do Mendes. E muito obrigada pela atenção de todos.